Olá, ouvintes do podcast do Mundo Infantil, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre como cuidar dos nossos sentimentos, aliás, não dos nossos sentimentos, mas também dos sentimentos da criança. A autoestima da criança também é afetada quando ela sente afinidade com outras pessoas, quando ela se sente aceita socialmente e quando elas têm aí um ambiente que dá suporte para ela. Para a criança, para que ela se sinta bem, para que ela funcione com outras crianças, ela precisa aprender a entender e também a como cuidar de si mesma, ao mesmo tempo que ela deve estar aberta para aprender sobre si e também sobre entender o outro. E quando nós entendemos os sentimentos das outras pessoas e os comportamentos, nós aprendemos e sabemos com mais facilidade como que nós vamos nos relacionar com o outro. E é impossível que a criança viva e não passe por essas sensações, esses sentimentos de dor, de perca, de desapontamentos, de inutilidade. E é muito difícil também para a gente, como pai, como mãe, como cuidador de uma criança, ver quando a criança passa por essa experiência, onde ela se sente ruim, onde ela se sente com medo, onde ela se sente desapontada. Então, é importante para nós, como os adultos, que a gente saiba orientar a criança a resolver, a ser resolvida nos seus sentimentos, a saber como vai conseguir controlar toda aquela situação, a gerir aqueles sentimentos que elas têm. Quando esse sentimento é muito forte, nós percebemos, a gente sente, independente daquilo que a criança experiencia, o efeito pode ser negativo ou positivo. Sentimentos que nós experienciamos como positivos, ele nos faz fazer novas coisas, nos ajuda a procurar por mais contato com outras pessoas e também faz com que a gente aprenda mais rápido novas coisas. É com os sentimentos positivos também que a gente vem a ser resiliente quando a gente dá esse suporte diante de uma dificuldade. E é importante para que a gente volte ao nosso estado natural. Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com o seu feedback. Se inscreva também no meu canal, se você ainda não é inscrito, e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. O podcast completo está nas plataformas descritas nesse áudio vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti